Bom, rapaziada, é o seguinte, mano, o vídeo de hoje se trata sobre um impeachment, eu acho que vai ser o primeiro impeachment que a gente vai fazer aqui na fazenda, sobre o rei do gado. O que é um impeachment? Para as pessoas que não sabem, um impeachment nada mais, nada menos é do que você tirar a pessoa do cargo dela. Por exemplo, o Boto, ele não tá exercendo um bom cargo aqui na fazenda. Mano, todo mundo já tá vendo isso, tá ligado? Então, hoje eu vou chegar, mano, com todo mundo e vou falar assim, mano, o que você acha de fazer o impeachment do Boto? Tirar o Boto do cargo dele, que é o rei do gado, e colocar uma nova pessoa, tá ligado? Não precisa ser eu, não precisa ser o coronado, né? O coronado, você não tá ligado que ele não tá, tipo, mano, fazendo a função dele? Nada disso, mano. Uma nadinha? Tipo assim, ele tá fazendo as melhorias, assim, e tal, mas eu não tô gostando da gestão dele também, não. Eu também não tô gostando muito, não. Ó, precisa ter uma base. Ó o Tandinho de Fumando na Arguilha. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Mano, tá avontes, tá ligado? Olha isso aqui. Olha o tanto de gente. Mano, ninguém tá trabalhando, tá todo mundo fumando rocha, tá ligado? Era tipo assim, proibidaço, um rochinho, tá ligado? Olha isso aqui, mano. Ó, mano, o bagulho tá louco aqui. Não tem ninguém gravando. Não tem ninguém gravando nada. Ó, aí do gado, ó, fumando pó, ó, tá lá fumando HD lá. Sossegado. Mano, isso aqui, velho, tá tipo assim, muito... Mano, tá ligado? Tá avontes, mano. Tá parecendo que eu tô numa coluna de férias. E a fazenda, vocês sabem, mano, que ela tem que ter cuidados. Cuidados com o quê? Mano, tem que ter cuidados com o gado, tem que ter cuidado com os peixes, tem que, mano, fiscalizar se as pessoas estão fazendo o serviço dela corretamente, tá ligado? Tem que comprar feno pros cavalos, tem que dar ração pros cavalos. Mano, tem bastante coisa pra fazer na fazenda e ninguém nesse exato momento tá fazendo nada, tá ligado? Mano, de verdade, vocês podem até achar. Eu tô falando bobagem, tá ligado? Ah, você tá pegando o pé do buto. Mano, não é isso. Se liga, o story do Renato. Ó, o Renato trampando, tá ligado, ó. Dando comida pros cavalos. Só que o Renato, ele não é caseiro, ele não é pião. Ele é um capataz, tá ligado? Ele tem que fazer a ronda e cuidar da segurança da fazenda. Esse é o papel do Renato e só, tá ligado? O Renato tá dando comida pros cavalos. Tá alimentando os peixes porque, ó, ele falou assim, ó. Capataz faz até o trampo do caseiro. Mano, ele foi lá e deu, mano, comida pros peixes hoje de manhã. E o que me deixou mais intrigado ainda, mano, foi isso aqui, ó. Nossos peixes estão há dois dias sem alimento. Cadê o rei do gado? O buto, tá ligado? O buto BC e tal. Ele não cuida da fazenda, só fica no quarto e não está nem aí pra nada. Tipo, mano, é verdade, isso aqui é verdade. Ó, o Renato foi lá alimentando os peixes de manhã, tá ligado? A internet tá meio ruim, mas eu consigo mostrar, ó. E olha só isso aqui, mano. Isso aqui é uma hora da tarde. Olha o rei do gado. Mano, tá dormindo. A gente apelidou ele aqui na fazenda de rei do quarto, tá ligado? Porque ele só, mano, ele só fica dentro do quarto e só fica dormindo até tarde. Então é por isso que eu quero fazer o impeachment do boto aqui na fazenda. Eu quero ver quem vai estar comigo, porque tá todo mundo reclamando pelos cantos, mas ninguém tá fazendo nada, tá ligado? Então eu vou puxar a frente, eu vou convocar aqui uma reunião. E vamos ver o que cada um tem a dizer do boto nessa temporada. Vamos ver se a gente consegue tirar o boto ou não, tá ligado? Só bora. Coronado, o que você tem a dizer sobre a gestação do rei do gado nessa fazenda? Mano, a primeira coisa que eu tenho a dizer, eu acho que tá faltando mais fiscalizações sobre os personagens, até porque o rei do gado, ele serve pra realmente fiscalizar se tá todo mundo fazendo o seu serviço. Tanto os peões, como o capataz, o caseiro. Eu não vi o rei do gado em nenhum momento do lado do caseiro, vendo se ele tá fazendo certo o serviço dele, se ele tá limpando a represa igual deveria, tá ligado? Não vi ele em nenhum momento. E quando o Renato era rei do gado, mano, ele ficou do meu lado ali na cerca o tempo todo, vendo se eu tava pintando bonitinho, se tava acontecendo o mesmo serviço e tava. Você acha que ele tem que sair ou não? Ah, eu acho que tem, mano. Ó, em questão de fiscalizar o capataz, mano, eu não vi o boto vendo se o Renato realmente tava contando os bois, e não vi o boto contando os bois também pra ver se o Renato tava contando certo, se não tava mentindo. Tipo assim, não é porque é o serviço do capataz contar o boto que o boto não deve fiscalizar isso. Eu acho que o boto também deveria contar pra ver se o Renato não tá mentindo, não tá trapaceando e não tá errado, tá ligado? Tanto que sumiu dois bois ontem, e eu não sei se achou, não sei como que ficou, tá ligado? Eu acho que ele deveria sair menos do quarto também, tá dormindo muito. É, e questão das regras, mano, o bagulho de narguilha eu também acho que não deveria liberar, porque agora era pra tá todo mundo aqui play, pra gravar e tá todo mundo ali ó, fumando narguilha, sossegado, de férias praticamente, tá ligado? Então, mano, eu acho que ele tá sendo uma má gestão aí do rei do gado, eu não tô concordando também não, mano, eu acho que ele deveria sair. Renan, como que tá sendo a gestão do boto aqui na fazenda? Ó, eu acho que... ele tá muito carrasco no começo, agora ele tá abrindo poucas pernas, sabe? Aham. Eu acho que ele não tá conseguindo manter a palavra dele. É, o boto, ele é um bom, ele é um bom rei do gado, mas que não tá sabendo administrar, mano. Ele não tá sabendo administrar, ele deixou só eu aqui pra poder limpar esse lago inteiro, o Renato tá me ajudando, mas ele tinha que colocar mais gente, sabe? E ele é o cara que manda. Eu acho que o boto tinha que renunciar, mano. Ah, isso aí? Eu acho que ele tinha que renunciar o cargo dele, passar o chave a favor. Mano, ele tá fazendo assim, um mandato razoável, porque ao mesmo tempo ele não deixou fazer algumas coisas, que é legal do rei do gado, mas ao mesmo tempo hoje, por exemplo, tá chovendo, tem que fazer isso. Ele liberou um narga pra nós, assim, legal, deixou a gente ficar até mais tarde, deixou a gente fazer umas coisas. Ele tá assim, ó, não tá um profissional rei do gado, mas também não tá um cunçam rei do gado. Eu não gostei dele, assim, no geral. Bom, antes de tudo, né, eu sou o braço direito dele, sou o capataz dele, né, sou o capataz da fazenda. Posso me abrir aqui, ou eu tenho que ser rápido aqui a entrevista? Pode ser rápido. Rápido? É. Ah, então eu acho válido. Come já. Ah, não, o que você acha do impeachment do rei do gado nessa temporada? Mano, eu acho como sou um dos braços dele, eu acho errado. Pô, vamos trabalhar aí, gente, hein? Eu não quero saber de gente de parada não, hein, viado? O que manda aqui é eu, pô. Tá todo mundo parado aqui, pô. Ó, filho, tá fazendo tudo. O pessoal mandando trabalhar, mandou fazer tudo certinho. Eu acho, como um dos funcionários dele, eu acho que é errado o impeachment, né? Mas se acontecer, né, a voz do povo, se o povo acha que tá na hora de fazer isso, que merece uma organização melhor, eu acho que o povo sempre tem a voz, né? Eu, por mim, não. Agora você tocou num assunto que eu acho que deveria acontecer, porque eu acho o rei do gado, ele tinha que ser uma pessoa frente de tudo, e no fim ele não tá fazendo porcaria nenhuma. Tá dormindo até meio-dia, não vai lá ver se o pessoal tá fazendo todo o serviço certinho, a Pataz faz o que quer e bem quer, todo mundo faz o que quer, e eu acho que isso aí tá errado, eu acho que ele tem que sair, porque ele não tá fazendo um bom serviço. Eu acho que tá sendo o pior, o caseiro que era pra tá fazendo as benfeitorias, não tá fazendo. O Capataz vai aliviar um boi ou outro e volta pro quarto, eu acho que tá errado, nós não tínhamos que fazer um multinho e tirar ele, já vimos pirata lá, todo mundo fala um multinho, enquanto o capitão tira ele do poder. Você apoia o impeachment do rei do gado? Eu te apoio, vamos pegar as tochas, os rastelos e vamos pra cima. Você tá comigo? Tô com você. Eu tô com você então, né? Vamos pra cima. J. Alisson, o que você tá achando do mandato do rei do gado nessa temporada? O pior de todos, o pior de todos. Rei do, não é rei do gado, é rei do quarto, na verdade, né? Rei do quarto, só fica no quarto, não sabe emanar ordem, não sabe delegar, não sabe fazer nada. E, mano, foi totalmente um fiasco. Sem contar que eu me ferrei nesse mandato dele, né? Ele só sabe brigar com a gente. Em vez dele pagar as missões pro caseiro, que tem que arrumar a fazenda, não, ele pagou... A birra dele era o Capataz. Virou um ringue, um ringue de boxe aqui. Não dá. Eu vou achar um alívio. Mano, rei do quarto, rei dos olhos largados, rei... Não, gente, juro, não tá ajudando em nada, não faz nada pela gente, dorme até meio-dia, e se a gente faz alguma coisa, ele destrói tudo. Não tá sendo um bom profissional, assim, de gerenciar a nossa equipe. Ah, eu acho que tem que eliminar o Boto, porque ele é o rei do quarto, né, cara? Só fica no quarto... Eu mesmo fui lá e se... Onde? Tá faltando ar, só pode. Tem que eliminar o Boto. Gabs, o que você acha do impeachment do Boto? Sinceramente, o Boto tá sendo o pior rei do gado, não tem voz ativa pra nada. Todo mundo manda e desmanda nele, porque o Capataz mesmo parece que é mais rei do gado que ele. Foi o que o Capataz fala, todo mundo no ar, com as consequências. Rei do gado, fora já! Eu penso assim, tá ligado? O Boto tá sendo um cara muito legal na fazenda, só que não tá acontecendo as coisas. O Azorde não tá fazendo, ninguém tá respeitando ele, tá ligado? Acho que tem que acontecer mesmo e tirar ele do poder. Bom, reuni todo mundo aqui na sala, certo? Todo mundo aqui fez seu depoimento, todo mundo sabe o que falou, então a gente tá aqui fazer o impeachment do Boto, certo? Fazer o que é certo. Eu vou buscar o Boto lá no quarto, mano, porque ele tá de novo no quarto. Peraí, se a gente vai tirar o Boto agora no impeachment, quem que vai entrar no lugar dele? Exatamente. Então, a gente vai rolar a roleta de novo? Acho que é isso. A gente rola a roleta de novo, todo mundo de acordo? Porque eu imaginei assim... Mas eu acho que... Quem quer ser o rei do gado? Não é fácil. Eu quero, eu quero. Eu também quero. Eu quero. Eu seria melhor que o Boto. Tá ligado? Vamos girar a roleta? Eu acho que é injusto ser o último rei do gado ser o rei do gado de novo. É, pois é. Ah, porque no meu mandato funcionou tudo, né? Muito bonitinho, né? Não, foi certinho, eu vou lá chamar ele, então a gente... Não, fora Boto. 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 Lixo. 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 Você tá ligado? É que você ainda tá fazendo um mandato bom, tá ligado? E aí, a gente aqui, a gente se reuniu. O nosso rei do gado! Lixo. 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 Eu tô aqui porque o Léo falou que vocês querem falar um negócio pra mim e eu tô... Vamos começar então. É isso? A gente quer dar um prêmio pra você. Ué! O time é um rei do gado. Lixo. Aê! Eu queria dizer que assim, nunca teve um mandato tão legal igual esse pra você passar. Mano, eu tô muito feliz, a gente tá chovendo, a gente tá com frio. Mano, eu faço tudo por vocês. Aê! Até o final, beijo um pouquinho ó. Surpreta você... Meu irmão. Meu irmão. Ah só fica de olho, que tem gente que tá tentando derrubar a sua casa aí. Quem que é? Lomba. Dura para a Brama. O Léo, tem uma coisa pra te dizer, Léo fala aí, olha eu já tô, não precisa, eu já tô emocionado, não quero escutar, já tô emocionado Não, não. Porque eu tipo assim, tudo que eu faço, calma, calma, tudo que eu faço é por vocês Aelleh! Tudo, tudo, cada pingo de suor que eu derrubei aqui nesse chão é por... o que foi? Sem graça demais, velho. Ah, é você, é você, é você, é você, é você. Ó, cada um de suas horas é de vocês. Eu tava falando isso também, ó, o Boto, mano, toda vez que ele tava no quarto, eu fui lá pra fiscalizar, porque a galera ficou dizendo que ele tava no quarto, eu fui lá pra fiscalizar, coloquei a orelha, escutei ele rezando por todo mundo aqui. Vocês estão nas minhas orações. Pessoal, você fez uma surpresa pra mim, mano. Não, ó, todo mundo tá aqui agora, é, pra tirar você da data, é sério. Fazer o quê? Tirar você do mandato. Quem, quem que é tirar do mandato? Tá louco? Não, fazer um impeachment. Não, quem que é fazer, eu quero ser quem? Como assim? Me diga, mostra, não, mostra, mostra um. E aí... Não, mostra aqui pra mim, que eu tô me sentindo coagindo. Quem que é, eu quero ser quem? Me diga um nome, um nome que eu tô doidinho pra dar uma punição. Vocês vão falar, então eu vou fazer o seguinte, todo mundo aqui tava de acordo. Não, todo mundo tava de acordo. Não, peraí, velho. E aí, o voto pode ser nulo, gente, já que vocês não querem falar. Eu tenho tanta a urna que tá aí, né? Nulo como? Meu voto é sim, o voto é rei do gado. Eu vou passar a urna. É sério. É que eles são fomeiros. Aqui, ó. Eu caguei tudo, querido. Você coloca na urna aí, se você quiser. Ó, fora rei do gado. É eu que tô fazendo impeachment. Tá. Sim ou não? Você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Nossa. Eu não autorizo o que vai fazer. Mas, ó. Se você sair do rei do gado, se você vai sair... Vou sair. Você vai sair. Como é que se chama isso? É golpe, né? É golpe. Se você sair, aí a gente vai rolar a roleta de novo e a gente vai escolher o rei do gado. Ah, na verdade, eu não vou. Ele vai me fuder depois. Fudei depois. Fudei depois. Ele vai me fuder. Ele sai. Não sai. É só uma batalha ali aqui. Tô armado. Ó, tá ligado aqui, boto. Ó, se tu botar a mão mais ruim em alguém aqui, a gente vai ver o que eu vou fazer com você. Ó, boto, o voto é secreto, tá? Ó, boto, o voto é secreto, tá? Coloca na urna aí. Não mostra o voto não, vamos ver. Não mostra aí, ó. É secreto. Bota é secreto. Vamos ver o que é? Vamos ver. Ó, sim pra expulsão do rei do gado. Não pra mim ficar. Sim e não pra ele ficar. Ele vai ser expulsinho ou não? Não! Ó, passa aí pra galera. Passa aí pra galera. Pra quem faz isso, Léo? Passa aí a cabeça. Você é o cara que eu mais ajudei. Tudo bem que você se acidentou, mas eu deixei você fumar na arguile. Eu deixei dois gemos sendo em folga. Cuidei de você. Eu e o capataz te levamos pra medicar a tua cabeça e faz um negócio... Mano, eu só tô tomando a frente aqui de todo mundo falando. Não, todo mundo os caras falando não, eu não tô entendendo. É. Eu tô achando que você tá querendo fazer confusão de mim com os caras. Não, mas não. Toda hora você vem ali e fala, o Renato não tá fazendo nada. Eu vou lá, o Renato tá fazendo. Ó, eu não sei o que, o Renato tá só andando de cavalo. Eu vou lá, o Renato tá contando o gado. Toda hora você quer, parece... Não tô entendendo, brother. Colocar um contra o outro, né? É, mano. Tá feio, né? Tá abrindo a pretidão desse inferninho. Não, eu só tô puxando a frente porque todo mundo tá falando mal de você. Mas todo mundo quer? Alguém falou alguma coisa? Não, não, não. Tá feio, tá feio. Tá feio, tá feio. Porque assim, a gente até falou no primeiro dia. O rei do gado, independente das ações, ele vai ser rei do gado até o final. Então eu tô contigo, boto. Olha o Renato mesmo. Quem é isso que fez isso aí, ó. É. Olha só, vou lembrar, vou tentar cortar o gado. É. O cara só fez sem trabalho, cara. De frente de você... Mano, eu emprestei meu banheiro pra você tomar banho ali, ó. Aí você ia fazer com ele. Nossa, cheio de pelo lá. Nossa. Coração, vou, tem que ir. Coração. Ah, vou. Punição, punição. Olha lá, colocado sim. Não é muito esse, esse Pokémon aí. Vamos botar a puncagem? Anda logo, rapaz. Falta meu voto ainda. Eu vou chamar uma pessoa aqui, que não tem tipo, nem pra um nem pra outro. Capataz. Capataz, dêem os votos. Por favor, é imparcial. Ele não é imparcial. Não, ele é. Ele é imparcial. Aí, nota todos os votos aqui. Um cara que era pra mais reclamar de mim aqui, seria o Capataz. Por isso que eu chamei ele. Eu vou chamar um voto que é sim, mano. Tá, ok. Sim. Conta desse pra nós. Um voto sim. Um não. Tá vendo? Não tô vendo, deixa eu ver. Ó, dois não. Não, não tô... Ah, tá. Não. Ah, não, não. Não, não. Não. Outro não. Não. Tá, dois a um. Um sim. É a letra do anão esse aqui, tá? É. É sim. É sim. É, olha aí. É a maleta. É a maleta, eu não quero qualeta. Não é maleta, não é maleta. Não é maleta, não é maleta. Maleta pior. Ameleta pior. Ameleta pior. Ameleta pior. Cotinho, Cotão. Tá, amigo, não. Eu sei que foi o Fabricio que fez isso aí. Não, eu tô com os meu rochinho. Tô louco, não. Roto, forever, para sempre. Para sempre. Aí esse é maleta. Ahhhh. Tá com quanto? Tamo ganhando, né? Não. Não. Piado, sim, tá lascado. Outro não. Um sim, mano. Quem tá com lápis aí? Eu vi o lábio ali na mão da Dani. Fica aqui a Boto, Jota. Ó, Jota, também te amo, parceiro. Boto lixo, esse aqui foi o Leo que eu vi. Esse aqui é o Corona que faz Boto lixo. É. Lixo, lixo. Não, não. Vou guardar isso aqui pra mim lembrar. Tá vendo, bro? Outro não. Não. Outro não. Ih, não deixou. Fora Boto. Fora Boto. Nossa. Esse aqui foi nulo. Não. Não. Fica reisgado. Foi meu, Boto. Foi meu. É, cara, a coisa tá ficando escura pro teu lado. Sim, quero a Priscila, tá escrito aqui. É, não é louco, velho. Esse foi o Renato. Esse foi o seu, ó. Tá lascado. Outro não. Não, vou dar vela. Ah, já mostrei. Esse aqui foi o meu, ó. Tinha um monte de papelzinho, ó. Não, não. Já calou, viu? Mais um não. Não. É, gente. E aí? Ué, gente, o caramba, mano. Você tá só me tirando, hein, mano. Fiz tudo isso por ti? Olha, que deu desse? Quatro, cinco, cinco, cinco. E o resto não. Quanto é? Não, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 oito. Eu sabia que ia acontecer isso. Vamos lá. Espera aí, espera aí. Só faz oito. Piscina! Piscina, piscina! Piscina, piscina! Piscina! Piscina, piscina, piscina! Olha! Piscina! Piscina, piscina! Joga a piscina, piscina! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos lá, vamos lá, o que você puder. Vem, Ciro, vai com ele! Quer fazer motivo contra mim? Não sobe! Não sobe! Cuidado com a bordo! Cuidado com a bordo! Cuidado com a bordo! Vou atacar, eu quero ele na água! Ele vai ser fácil! A gente não ia tirar o senão! Você ia me tirar, você fez motim contra mim! Você fez motim! Cadê o motim? Não dá mole! 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 Puta! 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 E você vai tomar banho lá embaixo a partir de hoje! Viado, era brincadeira! Isso é brincadeira? Fazer um motim? Não! Não era nem a pra você tirar nada! Vai tomar banho! E quem ganha os outros cinco sim? Os outros cinco sim nós vamos descobrir! Eu tô com você pai! Eu sabia! Sério? O problema é tu! O problema é tu! O problema é tu! Obrigado! Mara! Pode tomar um roxinho? Você não mostrou pra mim! Eu escrevi não! Você pode tomar um roxinho? Pode tomar um roxinho! Você é meu herói! Você tá me mostrando como é virar homem! Você é meu herói! É isso aí! Você não tá gostando de trabalhar? É meu nome! Todo mundo tá falando que o Renato tá até mais forte! Tá ligado? Agora já é o senhor e o papai! Obrigado! Você tá fazendo motim contra mim, Léo? Eu tô aqui, hein, Léo? Paução! Prestei meu banheiro pra você tomar banho! Levei isso no médico! O que aconteceu com o acidente? Eu não tenho culpa! Podia ser com qualquer um! Vê se aprende, Léo! Pra não fazer motim! Eu não vou fazer contra você! Não! Você tá tudo certo! O que eu tô de cara é com esse bando de falso que eu tenho de amigo! Ah, ele tá comigo! Eu vou me retirar porque eu tenho coisa pra fazer! Tá frio? Ó, Léo! Um tozinho pra você, Léo! 100 a 1, hein? Que dó, Léo do céu! Que fizeram com você, cara! Meu Deus! Deixa eu te ajudar a se secar! Não, não! Não, não! Viado! Todo mundo tava comigo, velho! Todo mundo! Mano do céu, tá! Cê sai daqui, Dani! Léo, juro! Cê sai daqui, Dani! Cê sai daqui, Dani! Eu queria fora a bolsa! Mentira! Mentirosa! Mentirosa! Não, mano! Sem querer! Mano, olha o filme! Tá! Foi mal! Mas eu tô contigo, Léo! Tô contigo e não largo! Que raiva que eu tô, mano, desses moleques! Juro! Mano, o Renato me paga, mano! Renato me paga, rapaziada! Juro! Toma, mano!